Fala aí meu amigo investidor de Shibinu, como vai você nessa manhã maravilhosa de quinta-feira? Shiba Inu aí 31,50, 31,70 agora na Binance. Você tem ela no ranking 11, 18 bilhões de dólares de valor de mercado, 4,7 bilhões de volume, é um senhor volume pessoal. Ela tá a 173% do seu topo histórico, tá? O que eu espero que ela faça, a gente vai discutir aqui nesse vídeo. Tá caindo 14,73% no dia de hoje, 128% de alta nos últimos 7 dias, 228% de alta nos últimos 14 dias, 255% nos últimos 30 dias, 275% nos últimos 200 dias alta no ano passado pra Shiba Inu. A gente tem a Shiba Inu em forte e alta mesmo nesses últimos dias, só que agora parece que ela encontrou um topo pra fazer pro back pra depois voltar a subir. Eu vou dar minha opinião sobre onde ela pode parar antes da alta, tá pessoal? Eu vendi minhas Shiba Inu lá perto dos 40, vendi algumas Shiba Inu, na verdade não foram todas. E já vou recomprar entre os próximos dias aí, já tem uma ordem aqui no 26, caso ela venha novamente. Eu não tava preparado pra essa ordem aqui quando ela voltou aqui ó, eu comecei a pensar em vender quando ela deu essa oscelada. E aí eu tenho uma recompra aqui nos 26 mais pesada, tá? Pra out-season também pessoal, a minha mão aí é pra out-season, só que eu aproveitei esse pullback pra transformar. Qualquer momento que eu comprar aqui agora eu já tô no lucro, se eu achar que ela vem pra romper o 35 eu recompro, não tem problema. Pega o curtinho, mas já recompro alguma coisa. Então a gente tem aí a Shiba Inu que pode fazer um pullback até o 26. Por que que eu não acredito que ela vem na média móvel de 20 períodos? Porque o mercado tá em forte alta, muita força compradora, aqui pra mim já tá bom, eu já recompro aqui na média móvel de 8 períodos, tá? Mas cada um tem uma estratégia, tá? O semanal da Shiba Inu oscilou bastante e aí é o X da questão, eu acredito que entre hoje e amanhã ela teste o 26 pra empurrar o preço pra cima novamente pra próxima semana ser de alta. Porém, a gente também tem um semanal de super compra, sobrecomprado, o MACD, aí o estocástico voltou a cair e o RSI indo pra sobrecompra depois de ir oscilar bastante também. Vortex subindo bastante também, nós temos os indicadores. O preço rompeu a banda de Boringa e muito, pessoal, tá? E a nuvem de Shimoku também no semanal. Então a gente tem aí o que? Princípio de out-season, princípio de forte alta, eu acredito que esse vai ser o último pullback antes da próxima grande explosão de alta, tá? Acredito que o preço da Shiba Inu vai tender a disparar muito, subir muito nesse próximo rompimento. Eu também tô esperando um pullback do Bitcoin, obviamente falando, mas a gente tem aqui uma possibilidade ainda de alta, tá? Enquanto o candle não virar pro positivo, eu fico vendido. Se o candle virar pro positivo aí, eu recompro o máximo que eu puder na Shiba Inu, acreditando que ela vai no top histórico, tá? No gráfico diário, nós temos o quê? A mesma proporção de alta, muito forte. Por isso que eu acredito no pullback, a gente já bateu aí a mínima de 29, 29 no dia de hoje. Acredito que amanhã, entre hoje e amanhã, a gente bata nesse 26 e daqui pra cima é só história, tá, pessoal? É alta. Então pra você que não entrou na Shiba Inu, vai ter que ficar de olho aí nesse pullback, tá? Enquanto o Bitcoin também tenta subir. Mas eu acredito que o Bitcoin pode pegar a galera na armadilha, fazer um pullback, dar aquela respirada no 58 novamente e disparar na alta. É o que eu acredito que vai acontecer. Então o Bitcoin tá caindo lá um pouquinho, subiu hoje, voltou a subir nessa madrugada. A Shiba Inu também deu a recuperada depois da queda. O que você tem que ficar de olho é no gráfico de 4 horas da Shiba Inu, que tá em um pivô de baixa. Tá muito cuidado com essa construção de pivô de baixa, a não ser que ele falhe agora e venha pra romper topo aqui na casa dos 39 e vai embora. A gente tem um pivô de baixa se construindo aqui. Como aos 25, 53 no gráfico, 23, 77 no gráfico de 4 horas. Pra mim não passa desses 26 aqui. Eu não vejo um jeito de passar desses 26. A média 8 tá cruzando a média móvel de 20 pra baixo no gráfico de 4 horas. Que é por onde a gente tá acompanhando agora, pelo menos eu, a curto prazo. Um teste aqui na 50 é o mais viável aí pras próximas 12, 14, 16 horas. Que é esse 26 aqui. E aí sim a gente estoura na alta novamente. Vamos ver se isso tudo vai dar certo. O fundo da banda de Borninger também, tá? Eu sou Romaro Criptomoedas. Se você gosta do conteúdo da Shiba Inu, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Aquele abraço pra vocês e até a próxima e foi. Aquele abraço pra vocês.